Eu cumprimento a todos vocês com a Padre do Senhor Jesus, nós estamos aqui para iniciar a nossa programação de apresentação dos vídeos dos nossos jovens que eles têm enviado toda semana para a nossa Escola Bíblica Dominical e uma vez que nós não conseguimos apresentar todos eles devido ao curto espaço de tempo que temos na Escola Bíblica, nós temos hoje nessa programação a oportunidade de apresentar outros vídeos e até mesmo de publicar os vídeos. A participação daqueles irmãos que colaboravam de forma tão especial através desses vídeos enviados para a Escola Bíblica Dominical e hoje nós estamos aqui dando continuidade no início dessa programação a nossa entrevista com mais um jovem que irá nos falar a respeito da sua experiência e da experiência dos jovens da sua Igreja com relação à Escola Bíblica Dominical e nós hoje para esta entrevista nós temos aqui a presença de um jovem bastante participativo nas nossas Escolas Bíblicas Dominical e é o Daniel Gonçalves, ele é de Portugal, da Igreja de Porto e ele é muito participativo, envia sempre os vídeos, né? e hoje nós iremos ouvir aqui o Daniel nessa entrevista. Daniel, a par do Senhor Jesus eu quero cumprimentar a você e quero te pedir para contar a sua experiência como jovem com relação à Escola Bíblica Dominical, qual tem sido a sua participação, a participação também dos jovens da sua Igreja em Porto e também aquilo que vocês têm alcançado em termos de ensino no estudo no estudo no estudo da Escola Bíblica e em que a Escola Bíblica tem sido útil para os nossos jovens aí em Portugal. A par do Senhor Jesus. A par do Senhor Jesus, Pastor Gilson, a minha experiência como jovem em relação à EBD tem sido muito enriquecedora, pois já sou cérebro desde que nasci e só nesta fase da minha vida, já com 18 anos, é que estou a ter uma maior intimidade com a Palavra de Deus que tem sido trazida nos ensinos da EBD. A participação dos jovens da minha Igreja deve ser muito idêntica aos jovens que estão nas outras igrejas, pois em alguns temas há mais participações do que noutros. Os jovens na minha Igreja têm alcançado maior profundidade do entendimento da Palavra porque em cada aula partilhamos aquilo que cada um tem alcançado em cada estudo. Este ensino é muito útil, pois nós como cérebros sempre temos a necessidade de ter alguém mais maduro no conhecimento da Palavra para nos levar a alcançar uma maior profundidade da mesma. Pois este entendimento é o mesmo que teve o Eunuco a falar com Filipe quando ele diz em Atos 8.31, como poderei entender se alguém me não ensinar. Até breve, Pastor. A par do Senhor Jesus. Até breve, Daniel. Muito obrigado pela sua participação. Você nos deu informações muito bem detalhadas com relação à importância da escola bíblica para os jovens e também o resultado disso na vida espiritual dos nossos jovens. Eu quero agradecer a você e agradecer também ao pastor Paulo Futuro, que é o pastor lá em Portugal, da nossa igreja de Porto, pela colaboração dele com relação à produção desse vídeo. Muito obrigado. Deus, então, te abençoe grandemente. Nós agora vamos, então, iniciar a nossa programação de respostas através de vídeos que foram enviados e nós vamos apresentar dois vídeos para cada resposta. E a nossa primeira pergunta, vamos ver, então, a resposta dela, porque a primeira pergunta é a seguinte. Ela diz assim, além das figuras tipológicas de Jesus no Velho Testamento, como rei, profeta e sacerdote, qual o nome ou a figura mais significativa que se assemelha a Jesus como homem? Irmãos, então nós estamos agora diante da resposta da primeira pergunta e essa resposta será dada em sequência. Primeiramente, através da nossa irmã lá de Manaus, da Igreja Lírio de Vale, em Manaus, no Amazonas, que é a irmã Vitória Carolina. Ela vai responder essa primeira pergunta e logo em seguida nós iremos para o estado de Minas Gerais, lá em Caratinga, Igreja Central 2 de Caratinga, onde o Juan Marcos Miranda também irá responder a esta primeira pergunta. A paz do Senhor Jesus? A resposta a essa primeira pergunta é José, pois nós verificamos ao longo do capítulo 37 de Gênesis vários aspectos que apontam profeticamente ao Senhor Jesus. Nós destacamos o verso 2 e o verso 3, que dizem que José, ele era pastor de ovelhas, ele pastoreava no campo as ovelhas junto aos seus irmãos, assim como ele era o filho amado de Jacó, a como o Senhor Jesus, ele é o filho amado de Deus, aquele em quem o coração do Pai se compraz, aquele a quem o Senhor separou para cumprir o projeto de salvação. E também ele é o bom pastor das nossas almas, ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Respondendo a pergunta número 1, José foi a figura mais representativa e que mais se assemelhou a Jesus como homem. A palavra aponta para nós que José foi o filho a quem Israel mais amava dentre todos os seus filhos, o que gerou ódio e inveja por parte dos irmãos de José, da mesma forma que Jesus, o filho amado de Deus Pai, sofreu com o ódio dos judeus em sua época e a inveja dos principais sacerdotes. Uma outra semelhança que nós podemos traçar também é que José foi vendido por seus irmãos pelo preço de 20 moedas de prata, da mesma forma que Jesus foi traído por um dos discípulos pelo preço de 30 moedas de prata. Outra semelhança que nós podemos perceber também é que José foi preso injustamente, sem culpa alguma, e foi colocado entre outros dois presos, no caso, o padeiro e o copeiro do rei. Jesus foi crucificado sem pecado algum, sem culpa alguma, e colocado entre dois salteadores. Além disso, José saiu da prisão para ser o segundo do reino, conforme a palavra nos fala em Gênesis 41. Jesus venceu a morte, Jesus venceu os grilhões da morte para sentar-se à destra de Deus Pai, conforme a palavra nos fala em Atos 2.24. Irmãos, agora vamos dar continuidade, passando para a nossa segunda pergunta. E a segunda pergunta, ela é a seguinte. Lendo os versos 3, 5 e 11 do capítulo 37 de Gênesis, cite, em resumo, três palavras que identificaram os motivos pelos quais os irmãos de José não gostavam dele. Muito bem, para esta segunda pergunta, nós teremos aqui a participação lá do Panamá, em língua espanhola, a nossa irmã Fabiola Ferry, ela é da igreja ali de Água Dulce, no Panamá, o pastor Vicente Castilho. E ela vai dar a primeira resposta, a segunda pergunta, e logo em seguida vamos para o estado do Espírito Santo, onde ali o jovem Felipe Viana, que é do grupo de jovens da nossa igreja do bairro Universal, no município de Viana, no estado do Espírito Santo. Vamos então a essas duas respostas, a segunda pergunta. Em resposta à pergunta 2, temos que as palavras que resumem por que os irmãos de José lhe aborreciam são amor, testemunho e dones. A palavra especifica que José era o filho mais amado de seu padre. José tinha uma vestidura diferente, o qual é o testemunho, e José era usado por o Senhor com dones espirituales, a paz do Senhor Jesus. A questão número 2 nos fala sobre o sentimento que os irmãos de José tinham contra ele. Podemos citar o sentimento de ciúme, ódio e inveja, conforme lemos nos versículos 3, 5 e 11, que nos fala assim, Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Seus irmãos, pois o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Esses são os sentimentos que seus irmãos tinham para José, a paz do Senhor. Muito bem, irmãos, vamos dar continuidade agora, passando para a nossa terceira pergunta, que tem também a colaboração dos nossos irmãos que enviaram os vídeos para as respostas. E a terceira pergunta é a seguinte, Qual era a profecia de José no verso 7 do capítulo 37, que se cumpre no verso 6 do capítulo 42 do livro de Gênesis. 37, verso 7 do livro de Gênesis, capítulo 42, verso 6 do livro de Gênesis. E essa terceira pergunta, ela será respondida por um dos nossos irmãos lá de Portugal. O nosso irmão ali é o nosso irmão Paulo Jorge. Ele vai dar a resposta, o Paulo Jorge, ele tem uma deficiência nos seus olhos, na sua vista. Ele enxerga muito pouco, mas ele dá uma resposta muito boa. E trata-se de um irmão nosso, convertido, batizado, membro da nossa igreja, ali na região de Leiria, que é ali no interior de Portugal. Logo em seguida, vamos para o Brasil, no Rio Grande do Sul. A nossa irmã Teodora Nunes, do grupo de jovens da igreja de Caçapava do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, teremos então estas duas respostas. Os textos nos dizem o seguinte, ali em Gênesis 37, 7 nos diz. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. E ali em Gênesis 42, 6 nos diz. José, pois era governador daquela terra, ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele, com a face na terra. A profecia foi que os irmãos de José se prostraíam diante dele. Mesmo depois de José ter os avisado de seus sonhos e do que aconteceria, eles não deram ouvidos e zombavam dele. O mundo, apesar dos sinais, hoje afirma não precisar de Jesus, e se recusa a se prostrar diante dele. Porém, no dia em que a profecia acontecer, e se cumprir o arrebatamento do Senhor Jesus, todo o joelho se dobrará. Como isso nos afirma ali em Romanos 14, 11. Nos fala assim. Porque está escrito pela minha vida, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará diante de mim, e toda a língua confessará a Deus. E em Filipenses 2, 10 e 11. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Segundo Gênesis 37, verso 7, no qual os módulos dos irmãos José signavam diante do céu, isso cumpre-se no verso 42, verso 6. É quando o Senhor regressa ao Egito, e aí o reconhece como governador do Egito. E isso profeticamente fala do ato que Israel teve perante Jesus. Ou seja, se na primeira vinda o rejeitaram e o classificaram, na segunda vinda, aí o adorarão e o reconhecerão como seu único e verdadeiro Salvador. Muito bem, irmãos. Agora, para finalizar a nossa apresentação, vamos à nossa quarta pergunta, o que a nossa quarta pergunta diz assim, lendo os versos 21 e 22 do capítulo 42 do livro de Gênesis, qual foi o sentimento dos irmãos de José naquele momento, e profeticamente, qual a relação que existe entre aquela experiência e o primeiro encontro do pecador com o Salvador? Esta resposta nós iremos obter agora de dois irmãos nossos. Um está lá no estado do Pará, que é a nossa irmã Ana Luísa Lopes. Ela é do grupo de jovens da igreja de Cidade Nova, em Marabá, no estado do Pará. E logo depois vamos lá para São Paulo, onde ali o nosso irmão Caio Vitor Simões, que é do grupo de jovens da igreja de Parque Vila Alegre, em Campinas, no estado de São Paulo. Teremos então essas duas respostas para finalizar a nossa programação com esta quarta pergunta. O sentimento dos irmãos de José era de culpa, e esse sentimento só é reconhecido a partir do arrependimento. O arrependimento é o reconhecimento do eu e do pecado. Lendo o texto de 1 João, no verso 9, Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Só há a confissão a partir do arrependimento. Há um conselho do Espírito Santo para a igreja de Saldinaora, Lá de Sérvia, em Apocalipse. 3, no verso 19, Se for zeloso, arrepende-te. O homem se acha rico. Mas ao reconhecer, ele vê que ele é pobre, desgraçado, miserável e nu. Está em Apocalipse 17, como disse, Rico só e estou enriquecido. De nada tem falta. Não sabe se está um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A paz do Senhor, irmãos. O sentimento dos irmãos José, naquele momento, era o sentimento de arrependimento pelos pecados que lhe haviam cometido contra seu irmão no passado. Conforme o capítulo 42 de Gênesis, versículos 21 e 22, que diz assim, Então disseram uns aos outros, Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão. Pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubens respondeu-lhes, dizendo, Não vou lhe dizer a eu, dizendo, Não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Paralelo profético que podemos fazer para o encontro do homem com o Salvador, que é o Senhor Jesus, É que quando o homem, ele se encontra com o Senhor, o Espírito Santo o constrange a se arrepender dos seus pecados e de todos os seus maus caminhos, para que assim o Senhor possa conceder-lhe o perdão e a remissão dos pecados através do sangue de Jesus. Muito bem, irmãos, nós chegamos assim ao final da nossa programação e queremos deixar aqui o nosso agradecimento aos nossos jovens pelo envio dos vídeos que tanto abrilhantaram e tanto contribuíram para o engrandecimento do ensino na obra do Senhor com a participação dos nossos irmãos. E os irmãos enviaram através do site da Rádio Manaim e nós queremos dizer que aqueles outros vídeos que não pudemos ainda apresentar, nós iremos publicar no site da Rádio Manaim o nome de cada um dos nossos irmãos jovens que colaboraram conosco na Escola Bíblica, ali separado por estados, por regiões e os irmãos então vão poder ter acesso ali ao contato arroba radiomanain.com.br para enviar os próximos vídeos. Então quem estiver de enviar algum outro vídeo pode enviar para este endereço contato arroba radiomanain.com.br inclusive se desejar participar também de alguma entrevista pode enviar também o vídeo, nós iremos selecionar aqui, usar o quanto pudermos usar para que sabemos como está o aprendizado dos irmãos na participação dos irmãos na Escola Bíblica Dominical. Por fim agora quero lembrar que você pode continuar no nosso canal do YouTube daqui a pouco nós teremos o culto de glorificação e louvor ao Senhor que fazemos todas as segundas-feiras às 20 horas. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus.